O Jesus aí! Deixa eu ver quem tá feliz com o Jesus aí! Então vamos se juntar em nome de Jesus, os irmãos estão muito separados, irmão. Tem muita gente separada por aí, andando de um lado pro outro. Eu quero vocês mais juntos aqui. Ó a glória! Aleluia! Aí, pastor! Aleluia! Amém? Gostaria que todos viessem pra cá em nome de Jesus, ficar esperto aqui. Porque eu tenho um recado de Deus pra você. Aleluia! E se você não tiver atento pra ouvir a voz de Deus, o recado que Deus tem pra você, a tua vida pode tomar um curso diferente. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse campo de futebol. E muitos de nós que estamos aqui, jogou, se divertiu, brincou. Mas nós estamos aqui no único propósito de adorar, bem dizer o nome do Senhor. Então, eu não sei se você veio pra cá com curiosidade. Eu não sei se você veio pra cá porque parece um clube. Porque algumas pessoas, desde que chegaram aqui, não adoraram. Mas ficaram conversando o tempo inteiro. E eu não sei qual é o intuito que você sai da tua casa pra vir pra cá. Eu saio da minha casa com a minha esposa grávida de 39 semanas e meia. Cresce, sabe a minha neném. A qualquer hora o meu telefone pode tocar. E a minha esposa pode dizer, a bolsa rompeu. E o Davi Emmanuel vai nascer. Mas eu estou aqui pra bem dizer o nome do Senhor. Porque eu tenho um ministério, tenho uma chamada. Não nasci pra brincar, mas nasci pra ser profeta e ser uma voz profética no meio desse povo. Então, em nome de Jesus Cristo, se você veio pra este lugar, então pelo amor de Deus, venha pra cá e adore em nome de Jesus. Não venha pra cá, não brinque. Não fique olhando pro lado, pro outro. Não ache que isso aqui é um lugar onde você vai ficar conversando e jogando conversa fora. Agora, irmão, aqui é um lugar pra adorar. Porque enquanto você está aqui, enquanto muitos estão aqui jogando conversa fora. O diabo está trabalhando, está roubando, matando e destruindo. Mas eu vim aqui pra declarar que você é uma nação eleita. Que você é um povo sacerdotal. E que sobre você há uma mão poderosa do João Manici, o general da batalha. Alamassi mineira pássia. Então, irmão, você vai adorar de verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, olhe pro seu irmão e diga pra ele, eu vou adorar. Eu vou adorar. Diga assim, se tiver difícil. Se a luta estiver travada. Diga pra ele, eu vou adorar. Eu vou adorar. Diga pra ele assim, sabe por quê? Porque eu nasci pra crer. Diga pra ele, se eu não crer, eu morro. Diga pra ele, eu vou adorar. Diga pra ele, eu vou adorar. Diga pra ele, eu vou adorar. Então, eu profetizo o vidro na sua, o alçá-ra-vá. Sua vida aí. Eita, irmão. Deus já está desenrolando. Forando em provar na naçôria. Aleluia. Deus de fogo, Deus de fogo, Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nem sua descendência. Nem sua descendência. Nem sua descendência. Agora pra delegacia ouvir. Nem sua descendência. Eles ouviram. Divisa de fogo, barão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar. Divisa de fogo, barão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, barão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, barão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Música a vitória olha o fogo sapato de fogo olha o renovo mas desceu o miguel arcanjo de guerra alado olha a divisa vai lá na chave ele chegou pra guerrilha olha a divisa de fogo vai lá na chave olha a divisa de fogo vai lá na chave olha a divisa 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 segurei segurei mas continua embaixo Aleluia nós gastamos um meão por dia Nós matamos um leão por dia E a serpente, ela vive tentando pegar o seu calcanhar Sim ou não? A serpente vive tentando pegar o seu calcanhar A serpente taca a semana inteira tentando derrubar você Escute o segredo aqui que Deus tem pra você Continuando A serpente pra baixar a semana inteira tentando derrubar você Pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí Mas pisa na cabeça da serpente pra matar E pisa na cabeça da serpente pra matar E tá querendo ver a sua queda E tá querendo ver sua derrota Jeová te trouxe aqui pra te dar vitória E tá querendo ver a sua queda E tá querendo ver sua derrota Jeová te trouxe aqui, pera aí Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar E só querendo ver a sua queda E só querendo ver sua derrota Jeová te trouxe aqui pra cá E só querendo ver a sua queda E só querendo ver sua derrota Jeová te trouxe aqui pra cá Pra te dar vitória 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 Esse campo tá cheio de glória Meu irmão tá cheio de glória Meu irmão tá cheio de glória Meu irmão tá cheio de glória E aqui só tem vitória Meu irmão tá cheio... É a porta pra ele, é a porta pra ele É a porta pra ele Meu irmão tá cheio de glória 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 осagante e é a porta Obrigado.